Vamos começar aqui com o jogador Zezinho da equipe dos Cachimbo que na disputa do terceiro lugar, o primeiro tempo, ele sofreu pelo placar de 1 a 0 ele foi lá, empatou o jogo e está tudo igual Zezinho, como é que você viu esse primeiro tempo? A sua equipe 1, os donos da casa, a Puga também 1 Rapaz, os dois times são bons e graças a Deus eu vou batalhando para isso, para nunca perder e dar o melhor de mim, assim como o meu time, dar o melhor e é isso, eu quero sair muito com a vitória e por isso eu me esforço muito com o meu time e sei que o time dele é muito bom, mas a gente vai fazer o melhor para ganhar Zezinho, a expectativa para a etapa é complementar o segundo tempo? Promete gol? Vamos dar o melhor do nosso time, que a gente não ganha só e eu sou mais um do time que quer ganhar o terceiro lugar Valeu Zezinho, seu repórter Galvão levando mais informação para o Raul Chido Esporte o blog Francisco Ferreira informou o Chiquinho Variedade Obrigada